Eu de novo no supermercado! CPF na nota, senhor? Não, obrigado! Aliás, eu nunca pedi CPF na nota. O que será que acontece? Sim, quero CPF na nota. Tá, qual o seu CPF? 4-0-0-2-8-9-2-2 E agora, o que eu faço? Como assim? Não entendi. O que eu faço com o seu CPF? Ué, não era você que tinha que saber? Não, moço, eu não sei. E pra que você pede? Não sei, ninguém sabe. Até porque você foi o primeiro do mundo inteiro a pedir o CPF na nota. Você acabou de abrir um portal para a quinta dimensão e pode acessar a realidade oculta. Você revelou a Matrix. Raça absoluta, lenda consciência. Tô brincando, a gente só pede CPF pro governo te obrigar a pagar imposto de renda. Ah, nem, gostei mais da primeira versão. Esse rolo de papel higiênico não tá sendo vendido individualmente. É, eu sei. Então pra que você pegou? Você lembra o que tava escrito no pacote? Sim, o oitavo é grátis, mas e daí? Isso, e se o oitavo é grátis, eu vou levar só o oitavo. Não é assim. É sim. Ou você quer que eu chame o Celso desumano? E você quer que eu chame o Dr. Fran? Uai, vai lá chamar. Ah é? Eu vou pegar seu CPF e cagaçar naquele joguinho que os influencers estão divulgando. Você vai ver o tanto que é bom cair em golpe.